Então, make it pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal do vosso youtuber favorito Eu sou o Albino Hoje sou dois gritos pra poupar os vossos ouvidos Vossos ouvidos merecem ser empolpados Trouxe aqui 30 curiosidades sobre o Rio Grande do Sul Então, não esqueça também de me recomendar se querem que eu reaja as curiosidades de que estado A linha dos comentários serve pra isso Então, não esqueça de deixar teu like, comentar já, se inscrever Depois você que sabe se vai retirar teu like, se vai se desescrever depois Mas de momento, faça isso Então, não esqueça de baixar meu ebook, download grátis E no primeiro link da descrição, sabe o que tem? Se não tem noção, meu canal de vlog E também, tô no TikTok É um pouco cringe falar isso Agora, quem fala cringe, também tá ser cringe Já não tô entendendo mais a internet Então, é isso Então, sem mais que 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 3, 2, 1 E Play Pode vir, Marcos Lá vem o Marcos E aí, beleza? Eu sou o Ramon E seja bem-vindo Ele é fofinho Ele é fofinho, né? O Ramon O Ramon Ele é fofinho Cara, o cara Ele colocou muitos sinais O seu canal de curiosidades aleaturas Que geralmente fala sobre alguma coisa qualquer E hoje É dia de falarmos sobre Ah, ele é o canal que eu reagi sobre as curiosidades de Angola Lá no extremo sul do Brasil Rio Grande do Sul Então, antes de começar Já deixa o like aí pra dar aquela moral E inscreva-se no canal Para sempre ficar por dentro dos novos vídeos E quero deixar aqui um agradecimento Ao Lucas Valduga E ao Augusto Nóbrega Que eles me ajudaram bastante Também, me agradeço Me agradeço também Tanto mesmo A fazer esse roteiro Com algumas dicas e toques aí Do que colocar E do que não colocar Tá ok? Então, sem mais enrolação Vamos nessa Conhecer um pouco mais Sobre a terra do Grêmio E do Internacional E a terra da gauchada Então, vamos nessa Com mais de 281 mil quilômetros quadrados O estado do Rio Grande do Sul É o nono maior estado brasileiro E o sexto mais populoso Com quadro Os estados brasileiros são grandes Já, tá concluído isso Agora já sei 1,4 milhões de pessoas Sua capital É a cidade de Porto Alegre As cidades Dos estados São sempre Tipo, as capitais dos estados São sempre Muito bonitas É muito grande São grandes cidades Quase um milhão e meio de habitantes É a décima segunda maior cidade do país Um milhão e meio de habitantes Isso parece que é o número de habitantes de um país A região metropolitana Conta com mais de 4,3 milhões de habitantes O estado é dividido em 7 regiões Possuindo ao todo 497 municípios Suas maiores Como aí, como aí, como aí, como aí O Rio Grande do Sul é que tem o... Aquela coisa aí A ponte Para ir para o Paraguai Para comprar as piratarias As cidades, além da capital, são Caxias do Sul Pelotas Canoas Santa Maria Viamão E Novo Hamburgo Todas com população acima de 240 mil habitantes Por 10 anos O estado foi um país independente De 1835 A 1845 O estado virou a República Rio Grandense Isso graças a revol... Um estado virou uma República Os brasileiros são foda Ainda tem um hino Fogo Por favor, me tirem de Angola Vou para o Brasil E vale lembrar que durante a revolução Nem todas as cidades eram a favor Porto Alegre, por exemplo, ficou fiel ao império E Pelotas ficou neutra Sem se envolver no conflito E já que falei no assunto O dia 20 de setembro É muito mais importante para os gaúchos Do que o 7 de setembro Essa é a data da independência Da República Rio Grandense Lá em 1835 Caraca Por favor Alguém me tire de Angola Eu quero ir para o Brasil Nesse dia As escolas promovem festas Onde todos devem ir vestidos com a pilxa A vestimenta cultural dos gaúchos Que todos vocês conhecem O estado é a quarta maior economia do país Se destacando na indústria Comércio, agricultura, agropecuária Então é uma cidade muito, mas muito importante Aliás, é um estado muito, mas muito importante no Brasil Área, serviços e turismo Em Caxias do Sul Está o segundo maior polo metal mecânico do país Os biomas do estado são Mata Atlântica e o Pampa Que cobre 65% do seu território Existem algumas cidades com nome curioso por lá Entre elas podemos citar Tio Hugo Passa 7 Anta Gorda Não me toque Essa igreja é... Tem um estilo assim, bem português mesmo Travesseiro Segredo Feliz E sério O estado possui diversas atrações turísticas Mas as rotas que geralmente são procuradas por turistas são Missões Gramado e Canela na Serra Gaúcha E as cidades de Bento Gonçalves e Garibaldi Onde fica lá o Vale dos Vinhedos E falando no Vale dos Vinhedos Ah claro Claro que os turistas vão aí Onde tem vinho Onde tem vinho tem queijo Onde tem queijo tem muita comida também Ele abrange os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e também Monte Belo do Sul A região é famosa pela produção de vinhos e espumantes É lá onde estão algumas da vinícola Há algum tempo que aqui os espumantes eram bem populares Mas de repente Não sei se é da crise Se é porque pararam de fazer festas e tal Os espumantes diminuiu Tipo as pessoas já não pegam assim tantos espumantes como há algum tempo Porque há algum tempo o espumante Era o substituto da champanhe Isso, agora já não Aqui em Angola As mais belas e famosas do país E vale lembrar também Que o estado é o maior produtor de vinho do Brasil O estado guarda um patrimônio mundial Que são as ruínas da missão de São Miguel das Missões Que faz parte de uma das Olá Eles tem nome São Miguel das Missões Grande nome Gostei 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 Sete missões jesuítas Com os povos guaranis Que visavam Convertê-los Ensiná-los a ler e escrever E ensinar também o ofício Ou alguns técnicos de agricultura Esses negócios assim E já que estamos falando de atrativos turísticos Vale falar também dos cânions da região Sem dúvida Eles são os mais belos do país Alguns paredões Chegam a mais de 700 metros de altitude Os mais famosos deles São Itaimbezinho e Fortaleza E uma coisa curiosa Calma, tem pessoa que já foi aí Tipo, já escalou essas montanhas Foi pra aí mesmo Pelo menos Só passar a tirar De paraquedas O alto dos cânions Pertencem a Rio Grande do Sul Já as partes baixas Já pertencem ao estado De Santa Catarina E esse é sem dúvida O lugar do estado Que eu mais tenho vontade de conhecer Tipo, há muito tempo Planejo ir Mas, tipo, nunca fui Então, quem quiser convidar Aí pra ir Também quem quiser me convidar Aí Aí Eu topo Eu vou Rápido E é só chamar Beleza? Gramado é uma das cidades Mais visitadas do estado Além de ser famosa pelo frio Também recebe muitos visitantes Durante o Natal Um dos mais belos E famosos do país É, e vale lembrar aqui também Que as cidades mais frias Estão em Santa Catarina Porém As cidades com melhor estrutura Para o turismo Tipo, tá nevado Ou impressão minha Ou talvez Eu sou nevoeiro Gostaria muito De alguma cidade Que tem neve No Brasil No Rio Grande do Sul A região da Serra Gaúcha Catarinense É a área do país Com maior incidência de neve Falando nisso A maior nevasca Já registrada no país Ocorreu em 1879 Na cidade gaúcha De Vacária Acumulou quase 2 metros Na superfície Porém Não é somente Na Serra Gaúcha Que neva Vira e mexe Cai uma nevezinha Perdida ali em Porto Alegre E continuando Falando em clima O estado não se encontra Na zona tropical Mas sim na zona temperada O que torna As estações Zona temperada? O que significa isso? Bem definidas ao longo do ano Com neve geada no inverno E aquele calorzão no verão É o estado brasileiro Com a maior incidência De tornados Isso Pelo fato de estar Quase completo No corredor de tornados Da América do Sul Seis gaúchos Já foram presidentes do Brasil Hermes da Fonseca Getúlio Vargas João Goulart Arthur da Costa e Silva Emílio Médici E Ernesto Geisel É o lugar Onde se encontram As maiores jazidas Diametistas do planeta O destaque Vai para a cidade Diametista do Sul Com todas as etapas De extração Beneficiamento E produção Além disso A cidade Conta com uma beleza E uma singularidade Arquitetônica Única Por lá também Você deve conhecer Os túneis Que abrigam restaurantes E piscinas subterrâneas Talvez seja O estado brasileiro Com maior influência Da cultura europeia Isso pelo fato De ter sido colonizado Por alemães, italianos Portugueses, ucranianos E diversos outros Além disso É um dos locais Do Brasil Em que mais se preserva A cultura E os costumes antigos Em sua bandeira O verde representa Os pampas E a natureza da região A cor vermelha Simboliza as ideias Dos revolucionários Que marcaram A história do estado Já a cor amarela Representam as demais riquezas Em seu brasão Há os lemas Liberdade Igualdade E humanidade Vale lembrar aqui também Que a bandeira do estado Só foi readotada Em 1966 Pois Em 1936 Getúlio Vargas Aboliu Todas as bandeiras Dos estados brasileiros Fazendo até Uma queima de bandeiras Lá na então capital Da república No Rio de Janeiro Eu só estou falando isso Porque eu não sabia Dessa passagem Da nossa história Então se você também Não sabia assim como eu Foi isso aí que aconteceu A gente ficou sem bandeira Por um tempo Sem bandeira de estado A primeira pessoa do mundo A usar transmissão De rádio sem fio Foi o padre gaúcho Lendel de Moura Infelizmente O Brasil ainda era muito atrasado O padre acabou sendo Taxado de louco E bruxo Tempo de laboratório Destruído Pela população De Campinas Lá em São Paulo Conseguiu a patente Nos Estados Unidos Mas no Brasil Não conseguiu Porém Todo o reconhecimento Da transmissão De rádio sem fio Foi para o italiano Marconi Eita A primeira companhia aérea Do país Foi a gaúcha Varig Viação aérea Rio Grandense Que foi fundada Em 1927 E essa em dúvida Uma das companhias aéreas Que mais deixaram saudades Com a operação Encerrada em 2006 Seu serviço de bordo Já foi considerado O melhor do mundo Algumas gírias Isso deve ter feito Com que muita gente Fica sem emprego Utilizadas no estado São Cair os butiá do bolso Arriar Mongolão Peixão Arriar Arriar É tipo Tá de zoação Tá zagozar Tá zabrincar Acho que é isso Tipo Se eu tiver Falar merda Vocês vão E por último Duas últimas famosas O Ba Que provém certamente De barbaridade E pode ser usada Para dar ênfase A qualquer tipo de frase E também o tche Que geralmente Se usa no início Tche é a que se usa Tche Tche é tipo Você Usar isso como você E o fim da frase E a função dela É somente Iniciar Ou terminar uma frase Pois ela não tem sentido nenhum Por lá O pão francês É cacetinho A tangerina É bergamota O brigadeiro É negrinho Dinheiro É pila Cachorro É guaipeca Esposa É prenda Chavecar É trovar E por aí vai Uma das marcas do estado Sem dúvida Deu churrasco Que talvez seja Uma delícia É comum fazer O costelão na brasa Ao som das músicas Gaúchas Por lá A maior laguna Da América do Sul Fica por lá A Lagoa dos Patos Possui um comprimento De 265 quilômetros E uma largura máxima De 60 Porém O seu ponto mais profundo Mede apenas 7 metros Sua área é tão grande Que é quase Do tamanho do Líbano Dois pedaços Do seu território São reivindicados Pelo Uruguai A Ilha Brasileira E o Rincão das Artigas É uma das melhores Regiões do mundo Para se encontrar Fósseis de dinossauros Em bom estado De conservação Na região da Paleorota No centro do estado Já foi encontrado Um dos dinossauros Mais antigos do mundo Com mais de 230 milhões de anos Alguns das quedas Um dos dinossauros Mais belas do estado São a Cachoeira do Caracol Em Canela A Cachoeira das Andorinhas Em Cambará do Sul E o Salto de Yucamã Na divisa com a Argentina E essa É a maior queda D'água longitudinal Do mundo A cidade de Pelotas É a cidade do Rio Grande do Sul Com a maior fama De ter gays Mas isso é Pelo fator histórico Pois lá no século XIX Os fazendeiros ricos Enviavam os filhos Para estudar na Europa Porém Quando voltavam Chegavam mais arrumadinhos e cordiais e educados Bem diferente da população rústica do local Acho que isso permanece até agora Alguma pessoa quando é bem arrumadinha Tem aquelas coisas todas Sempre tem o preconceito de chamar de gay Quando uma pessoa está cheia das etiquetas Então chamam de gay Isso tem até em toda a parte do mundo Aí acabou ganhando essa fome E sendo zoada pelas outras cidades Bom, e o Rio Grande do Sul é isso É a terra do povo que conversa brigando Onde o Marcos desce a curva E o Gugu Gaiqueiro ensina a técnica milenar do cepo de madeira Ah, ele tinha virado um meme Bom, e esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like aí para dar aquela moral E inscreva-se no canal Para sempre ficar por dentro dos novos vídeos Então, nos vemos semana que vem Até a próxima Valeu e é nóis Então, se inscrevam Se inscrevam aqui para ficarem por dentro de todos os vídeos Não esqueça de deixar o like para ajudar no engajamento do canal E comenta Tipo assim, se eu fosse ir para Para ir ao Rio Grande do Sul Eu ia ir pelas carnes Eu gosto de churrasco Eu gosto de um bom churrasco No domingo A carne vermelha A carne bovina Eu adoro Mas, pelo que eu vi Também é um pouco perigoso Onde acontecem muitas sinistralidades naturais Então Aí é viver Assim No limbo No limbo Aí é viver todos os dias Achando que vai acontecer alguma coisa ruim Mas acho que depois de um tempo Vai precisar se acostumar E não começar mais a pensar nessas coisas Acho que é isso Agora me diz aí Você é do Rio Grande do Sul? Não é? Se não é, comenta Se é, comenta Se alguma vez já foi no Rio Grande do Sul Também comenta aqui Se você nunca foi Mas quer um dia aí Também comenta aqui Mas eu entendo muito Os brasileiros que não conhecem Talvez Os outros estados Os estados são enormes São enormes Tem que ir de voo para outro estado É como se você tivesse a sair de um país para outro Aqui Angola não Aqui Angola é tudo perto Você pode ir De barco também Mais ou menos Pode ir de autocarro De carro Na maioria das vezes São viagens de quê? De cinco horas Três horas Só as estradas que estão um pouco ruins Mas Dá jeito Dá para fazer cinco horas De carro particular Mas também dá para ir de ônibus Dá para ir de comboio Ou para você ter a noção Que no Brasil é trem Agora no Brasil não É tudo voo Voo, voo Então Mas agora me dizem As passagens para os outros estados São baratas São caras O que que você acha? Então o vídeo foi esse Ah não esquece de baixar meu ebook Não esquece de deixar o teu like aqui Não esquece de ir no meu canal de vlog Até lá um vlog Que eu vou mostrar como é Minha rotina de trabalho Essas coisas assim Tchau Tchau